Contrabando, não, contrabando vou deixar por último, agora é segurança Bloqueado o sandoval, acho que ele só abre no finalzinho Temos San Mateo e temos Monsuyok Tchau 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 O que que eu deixei de lado, coranha é dobrável Correda silenciosa, vai ajudar muito Coranha é dobrável mira a кажется seu reagir retículo ferradura pp-19...uma boa eu não consigo fazer precisão, inútil ah, tenho 5 pontos, uma corrida silenciosa, a missão dele, eu vou lá pegar ai, 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 ai quando eu pegar esses dois, eu vou parar um pouco não, então, atrás, eu tenho remédio Segura ai, eu dirijo Passar meu canal de youtube Tranquilo, pode passar Me inscreva aqui Diogo Maurício 94 Eu vou pilotar Se tu tiver fazendo conteúdo Lá, o live, tu me avisa o horário Que eu boto uns negocinhos aqui Toda vez que eu to fazendo live Eu boto como se fosse uma propaganda no canal do pessoal É porque muita gente que na época Que eu seguia Parou de fazer O Ed ainda faz de vez em quando Não tem visto mais ele fazer Eram vários canais Eu gostava do Ed Porque ele era de todos os videogames Eu até acompanhava ele Não tem visto mais Parece que o ponto da santa lenta do cartel Os poçoeiros entram na corriga Que perca Falei A floresta tem que dizer O teu Tu tá jogando Aquele de Alguém entrou na minha O que é o seu nome desse jogo cara? O pessoal do Jovem Nerd joga Alguém entrou na minha chárcula aí? Simão, né? Vou dar um segredo Ó o que ele te ligue É que a minha tela no outro computador fica fininha Estrelas Oh Simão! Anda aqui! Que anda? Oh Simão! Simão! Diz a raiz Diz a raiz Vira aqui pra dar um treinador Se faz favor Ouviste? Oh Mustrengo Oh Mustrengo Oh Mustrengo Oh Mustrengo Pô, tu tem instint também né cara? Vou te adicionar depois de o Maurício 94 Simão! Oh não, não estás a brincar? Agora Eu não Já estou! O que é? Eu estou! Para de convidar! Para de convidar! Olha que anda! Acabou! É esse canal aí né? Já me inscrevi, já tenho inscrito O grupo foi não sei que Mano! Mano! Mas pelo que me disseram Pelo que me disseram Eu vou compartilhar na página do meu Face Não! Oh Mano! É verdade! Não! O que entra- O que entra- Mano! Pelo que me contaram Pelo que me contaram Chiu! 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 E quando tu fostes com ele fica e ele o não sei que é O que é que ele te disse assim Que ele te disse assim Que depois não é motivo para te queixar se perderes E tu está bem Não! Acabaste de queixar agora Só que o puto ao ar massa O puto ao ar massa claro que vou dizer Ah! Não, mas o Rossinha estava a pegar uma beca com ele E a pegar... Peixa... E aí Foi! tá lá já! Falou, deixei no face também Vou pegar só mais essa medalha aqui e vou dar uma parada, porque eu vou comer alguma coisa Que lingociclos dessa puta madre! Meta-lhe da merga-trona, senhores pupos! Pucha! Merda, eles nos viram! O drone está no ar. Granada, anda! Granada, anda, anda, anda! Homem ferido, ei, ferido! Não tem nenhum Drone Médico. Homem ferido, segurem a merda ai! Homem ferido! Pode cair o 2? Está comigo, já vou para ai! Homem ferido! Homem ferido, quieto! Poder e vencer! Oh, o logo! Tudo limpo, como vocês estão? E o que eu falei aqui era 5 né Pronto, peguei 5 pontos de habilidade e vamos fechar por antes Deve dar para a gente conseguir informações por aqui Pedir aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área para a gente Essa foi por pouco Franco atirador, o topo da torre Dois sicaros, ali, no terraço Ainda tem outro bloqueador de drone Mexeram com o meu drone Marcando um inimigo Desenvolve você, espere aí Eita do céu Eita do céu 4 e 15, acho que dá tempo de pegar o sueno Isso aqui eu não preciso né O sonho quer encontrar com vocês Talvez ele queira negociar Talvez queira matar vocês De qualquer forma Se cuidem Tudo certo, tudo lindo Eita, esse lago fede hein Acho que todas aquelas ideias de gente que abraça árvores sobre reciclagem e conservação Ainda não chegaram nessa selva O que é isso? Temos uma grande base do cartel, fiquem atentos. Eu ainda não vi ninguém. Que porra está acontecendo? Atenção, pode ser uma emboscada. Ouçam. Não é um explosivo, está tocando demais. Encontrem. Lá está o telefone. Vamos atender? Eu não atendo aquela merda. Puta que pariu. Olá, cavalheiros. Sou o Ersoenho. É um prazer finalmente falar com vocês. E eis que achei que íamos nos encontrar frente a frente. Não me diga que vão se atrasar. Peço desculpas pelos rodeios. Mas em nosso ramo, temos que tomar cuidado. Não sou mentiroso. Não tem sicários em sua área. Nem unidade. Só quero conversar. Fala pra gente onde você está. Então conversamos. Só estou tentando acabar com o banho de sangue. Não tem necessidade. Faz mal para meus negócios. E é ruim para a Bolívia. O país está tentando se recuperar há décadas. Não o leve para o buraco de novo. Diz o cara que transformou o país no seu vaso sanitário pessoal. Tem alguma coisa de valor pra dizer? Tem quatro carros na sua frente. Considere como um bônus de inscrição. Repete isso aí. Deve ter algo errado com a minha audição. Você quer nos contratar? Vocês quatro estão entre as pessoas vivas mais perigosas. Claro que quero contratá-los. Diariamente vocês arriscam sua vida por seu país. E seu governo paga cassinada. Usem essas habilidades para trabalhar por mim. Por Santa Blanca. E ganharão mais dinheiro do que imaginaram. Desculpe. Nós teremos que pedir educadamente pra você se fuder. Sabe, só viemos a essa reunião pra te matar. O fato de você não estar aqui só significa que tem um pouco mais de tempo nesse mundo. Mas acho que deveria começar as despedidas. Porque vamos atrás de você. E vamos te destruir. Que seja. Vou adorar ver vocês tentarem. Bom, mas ainda estamos respondendo.